Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edilene, trabalho com tramas, com pérola ABS, faço cabidal de pérola, olha que gracinha, fazemos trama de pérola, olha que gracinha. Hoje estou fazendo um vídeo com flecha, gente, porque eu estou no meu mini ateliê, só que ele está um pouco escuro, não sei se dá para vocês verem direitinho, olha que graça, olha que luxo. Gente, eu amei essa trama, essa pérola dourada é muito linda. Gente, antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês, para que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês dêem o seu joinha aí para estar ajudando a gente no crescimento do canal, que compartilhem, deixem seu comentário, tá bom? Vou deixar o meu contato aí na... vou deixar meu contato aqui no próprio vídeo mesmo, para você estar vendo de imediato, tá bom? Quem estiver interessado em pedir tramas, é só entrar em contato com o meu WhatsApp, vou deixar também na descrição do vídeo, tá bom? Não tem problema. Também quero falar para vocês, gente, que esse ano, graças a meu bom Deus, eu já fechei o meu ano, entendeu? Não estou pegando mais encomenda de ninguém, certo? Porque graças a Deus, já encheu, minha agenda já encheu. Agora só a partir de janeiro ou fevereiro, tá bom? Mas mesmo assim, eu vim mostrar um pouquinho. Essas tramas aqui, gente, olha, cabidal de pérola, essas tramas aqui, gente, é... Para a Fabiana. A Fabiana tem um tempo que compra comigo, ela compra faz um tempo que ela compra comigo. Ela sempre compra de 25 a 30 pares, tá bom? Olha que lindeza. Deixa eu colocar rapidinho, para o vídeo não ficar muito grande. Eu também estou... É... Eu parei aqui alguns minutinhos do meu tempo. Para mim, está fazendo esse vídeo aqui rapidinho para vocês, tá bom? Porque eu estou muito corrida esse final de ano, graças a meu bom Jesus. Olha que lindo. Gente, quem escolhe a cor são vocês, tá bom? Olha que linda essa. Quem escolhe a cor do... Olha que linda essa. Está trocado o branco aqui com esse verde, porque o outro eu já coloquei lá dentro. Quem escolhe as cores são vocês. Vocês falam assim, olha, gostei dessa trama, mas não gostei da cor. Vocês podem escolher as cores que você quiser, tá bom? Olha, simplesmente amei esse aqui. Gente, esse aqui para um chinelo rose gold, um chinelo branco. É muito lindo. Gente, olha, dá para vocês perceber o brilho dessas pérolas. Olha, pérolas ABS de qualidade, tá bom, gente? Olha a preta, que lindeza. Pazinho dela. Essa aqui também eu amei. Olha que linda, gente. Que gracinha que ela é. Deixa eu colocar ela aqui para vocês verem como que ela é. Olha que linda. Fiz nessa cor. Fiz nessa corzinha aqui também, ó. Olha que lindeza. Tá vendo? Essa aqui é a pérola chumbo. Tá brilhando até, né? Fiz esse modelinho também. Esse aqui ela sempre pede. A Fabiana sempre pede. Fiz nessa cor. No rosa. É... No preto. E fiz nesse azul também. Olha que lindeza. Ela gosta muito dessa. Essa aqui eu fiz no vermelho também. Essa eu fiz no azul. Coloquei até umas pérolas diferentes dentro. Tá vendo? Tipo para ficar tom sobre tom. Agora, esse aqui eu amei, gente. Final de jantar aí. Vocês sabem, né? Olha essa. Coloquei a pérola dourada. Para dar um destaque. Para ficar uma coisa mais charmosa. E é isso, gente. É isso que eu vou mostrar para vocês. Trabalho. Vamos trabalhar, gente. Hashtag 2020. Muito abençoado. Graças a Deus. Com fechamento de bastante encomenda. Só tenho a agradecer a Deus. Em primeiro lugar, a Deus. E segundo, as minhas clientes. Também quero agradecer a todas as pessoas que já são inscritas no meu canal. Quem não é inscrito, gente. Por favor, se inscreve aí. Para dar uma forcinha aqui para a Edilene. Tá bom? Muito obrigado. Hashtag Bye. Lindas Havaianas Personalizadas. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.